Olá pessoal, nós vamos gravar esse lindo modelinho hoje, ó, flor de pérola e cristal, tá? Essa alcinha que eu já ensinei pra vocês, material usado, pérola 8, pérola 4, 3, aqui a pérolazinha 3 e o cristal número 6 e a pérolazinha 6 aqui no meio. Pra fazer essa florzinha maior, eu vou usar 10 pérola número 8. Pra fazer a menorzinha, eu vou usar 6, tá? Ó, olha que linda, eu achei muito linda essa rendinha que eu já ensinei pra vocês, tá? Só que eu fiz com a pérola maior aqui no meio, lembra? Mas é aquela mesma rendinha, eu fiz ela toda na pérola 6. Como essa sandália é uma eslinha, a alça dela é fininha, eu fiz ela toda na pérolazinha 6 e 3. Ficou muito linda, ó. Então, vamos lá? Vocês vão começar assim, ó. Vocês vão colocar o fio de nalho, eu tô usando o 25, vocês podem usar o 30, tá? Esse material, ó como que eu tô colocando. Uma grande, uma pequena, depois uma pequena, uma grande, vão ser 6 pérolas grandes, intercaladas e 6 pequenas. Depois da grande, uma pequena, 4, 5. Esse material eu tenho todo disponível pra venda, tá? Tem de outras cores também, tem esse cristalzinho 6, tá? Todo esse material pode me chamar no zap que eu vou deixar disponível lá pra vocês. E vou deixar minha caixa postal também, viu? Tá vendo, ó? Então, eu coloquei 3, 5, falta mais uma, são 6. 6 grandes e 6 pequenas. Uma florzinha bem rápida, que vocês amam, eu sei que vocês amam, tá? Essa aqui, ó, tá vendo? Vocês começam com a pequena, termina com a grande. Se começar com a grande, termina com a pequena. Então, vamos ver. 6 pequenas e 6 grandes. Se quiser a florzinha maior, igual eu fiz aqui, ó, eu coloquei 10 grande e 10 pequena. A mesma coisa, tá? Coloca no... O fio de nylon pode ser o 30 ou o 25, tá? Dá o nozinho. Vou só dar o nozinho. Dei os meus nozinhos. Vou deixar essa pontinha aqui pra gente arrematar no final. Passo aqui pela pérola 4 e entra na grande. Aí, vocês vão começar. Vai colocar uma pérola 4. Pérola 4. Um cristal. Uma pérola 4. Um cristal. Um cristalzinho também tem cada um de cor linda, viu, gente? E uma pérola 4. Vão ser 5. Ó, nessa sequência aqui sempre. 4, cristal, 4, cristal, 4, tá? A linha tá saindo pra lá, você vai voltar aqui. Entra aqui na 4. Vai fazer isso. Volta aqui nessa 8. Entra na 4. A gente vai pular uma 8 e vai sair na próxima 8 lá, ó, tá? Tá vendo? Nós fizemos essa voltinha aqui nessa pérola 8 aqui. Aí, você pula a próxima e vai fazer na próxima. Vou passar a sequência e volto. Passei a minha sequência, tá vendo? Pérola 4, cristal. Pérola 4, cristal. Pérola 4. Sai daqui. Tem que sair da pérola grande. Da 8. Você vai voltar nela. Entra na pérolazinha 4. De uma vez. Pula essa próxima pérola 8. Entra na 4. E vai sair na próxima. Então, assim. Foram 6 pérolas grandes que eu coloquei. 8, não é isso? Ó, 2, 4, 6. Então, vão ser 3 pérolazinhas. E vocês vão fazer a mesma coisa. Vai colocar pérola 4, cristal. Pérola 4, cristal. Esse é o cristal 6. Pérola 4. Se quiser uma pétala maior, só aumentar a quantidade de pérola 8. Tá? Ó. Saiu pra lá, você volta ao contrário. Ó. Entra aqui na pérolazinha 4, ó. Entra na 4. Puxou. Vai caminhando com a sua agulha, ó. Tá vendo? E nós vamos subir aqui, ó. Nessa 4. Nesse cristal. E na 4 aqui. Eu vou fazer, eu queria fazer, eu vou fazer ela bem, uma flor bem grande, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? Tá vendo? Saímos aqui em cima, na pontinha, na 4. Aí, você vai colocar uma pérola 4 na agulha. Ó. Lá em cima aqui, ó. Vai fazer assim, ó. Puxa ele pra frente, puxa o outro. E vai entrar aqui na pontinha do 4. Tá? Puxou. Ó. Aí, você vai colocar o outro pérola 4. Só pra fechar o miolinho dele. Vai entrar aqui na pontinha da próxima pérola. Olha. Tá vendo? Aí, vamos pegar mais uma pérolazinha 4. Ó. E vamos entrar aqui nessa pérolazinha da ponta, ó. Pra fechar o nosso miolinho. Puxou. Ó lá, ó. Tá vendo? Aí, você vai ajustar esse miolinho aqui, ó. Você vai... Ah, tá. Eu porque eu fiz ela... Tá bom. Entra aqui. Vai contornando assim, ó. Se o seu miolinho ficar justo. No lugar dessa... Se você achar que esse miolinho ficou alto, você pode usar, substituir pela pérola 3. Tá? Ó. Vai só fechando assim, ó. Ó. Ele fica certinho. Entra aqui. E... Tá vendo? Tá vendo? Ó. Entra aqui na ponta. Ó como que ele fica bem redondinho. Ó. Ó lá, ó. Viu? Ela fica assim, ó. Ó. Aí, você vai colocar uma pérola 6. Nós saímos aqui em cima, ó. Não foi? Nesse aqui. Aqui, ó. Você vai contar só nesse aqui. Nessa pérola 4 aqui. Você pode... Se você quiser substituir essa pérola 4, pode, viu, gente? Pela pérola 3. Fica mais delicado. Eu vou mostrar a vocês depois. Ó. Saiu aqui. Você entra ao contrário com a pérolazinha. Pra gente já... Ó lá, ó. Fazer o miolinho dele. Tá bom? Aí, entra aqui. Se achar que o miolinho ficou grande, pode colocar uma pérolazinha 4 também pra fazer o miolinho. Esse tamanho aí, vocês que decidem, tá? Aí, você desce aqui, ó. Nessa pérola 4. Ó. Tá vendo? Ó como que ele fica. Assim, ó. Fica assim, ó. Aí, você vai pôr no chinelo e vai costurar essas pérolas aqui. Igual eu fiz ali. Tá? E aqui, a gente vai fazer o contorno. Pérola 8. Eu coloquei 5 pérolazinhas. Ó. Saí lá embaixo, nessa base aqui, na pérola 4. Tá vendo? Coloquei 5 miçanguinhas e vai entrar lá da frente. Ó. Pra fazer nossa florzinha. Aí, você quiser fazer também com a pérola 4, pode. Eu fiz ela na pérola 4, na 3. Tá? E ficou. Eu vou mostrar o resultado pra vocês. Aí, vocês vão contornando ela todinha. Saiu aqui embaixo. Vamos fazer só mais uma. Coloca mais uma. Ó. Uma, duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Ó. E vai contornando. Saiu aqui. Você vai entrar na 4 da frente. Tá vendo? Aí, você vai fazer isso ao... Até completar a rosinha todinha. E o resultado dela vai ser assim, ó. Viu? Ó. Esse miolinho aqui, eu usei a 4 e a 6. Aqui, eu já usei a 4 e a 3. Tá vendo? Se vocês acharam que fica mais delicado, pode também. Fiz ela assim. Deixa eu só... Fiz ela assim, ó. Com a 5. Eu achei que ficou bonita. Fiz aqui com a 10 e a 8. Olha só. Eu acho que ficou bonita. Fiz com a pretinha, ó. Tá? Olha essa aqui. Essa aqui é com a pérolazinha toda na pérola. 8 e 6 e 3. E aqui, pra... Na base, eu coloquei a 4. Ó. Tá? Então, assim, ó. Ó essa rosa. Que eu coloquei com a 10. Fiz com a 10. Não. Essa é a 12. Tá vendo? Aí, você... O tamanho das pérolas aí, ó. Tá vendo? Você faz o contorno todinho. Coloca e amarra direitinho aqui no final. Essas pontinhas que eu deixo assim. É pra depois, gente. Quando chegar no final que eu dou. Eu encontro as duas pontinhas. Dou os meus nozinhos. Tá vendo? E aqui nesse nozinho. Eu passo essa colinha aqui, ó. Pega a colinha. Passo. Em cima desse nozinho aqui, ó. Tem gente que não gosta, não. Eu gosto. Eu sempre passo, tá? Deixo secar. E depois dessa pontinha, eu vou lá e queimo. Tá? Ó. Sugestão. Vocês podem fazer de um lado. Fazer um cabedal assim, ó. Fica uma grande aqui no meio. As pequenas aqui. Vai ficar lindo. Depois eu mostro pra vocês. Tá? Eu fiquei de mostrar esse modelinho. Então, eu postei lá. E o material todinho que eu demonstro nesse vídeo. Tem pra venda. Pode entrar em contato comigo lá no zap. Tá bom? Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.